Taka Karsen entrevistando Vladimir Putin direto da Rússia. O momento mais esperado da história. Certamente é uma entrevista mais vista no mundo. Mas isso pode ser uma grande armadilha para a direita. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e eu vou explicar para você o porquê que isso pode ser uma grande armadilha para a direita aqui nos Estados Unidos. Vamos entender. Quem é o Taka Karsen? Taka Karsen é um cara da direita, ele apoia o presidente Donald Trump, ele é visto como um trumpista, digamos assim, e ele decidiu fazer essa entrevista. Ele é um jornalista. Eu não vejo nada de errado um jornalista querer entrevistar quem quer que seja. Um jornalista que entreviste Maduro ou um jornalista que entrevistou Fidel Castro. Eu acho que é uma simples entrevista que a gente quer ouvir o que esse outro lado quer dizer. Mas eu e você sabemos que o Putin é um monstro. E ele é um gênio da manipulação e da mentira. Então o mundo se prepara para dizer que a direita americana apoia o Vladimir Putin. Lembra você que todas as pesquisas aqui nos Estados Unidos, deixa eu tirar isso daqui, todas as pesquisas aqui nos Estados Unidos mostram o presidente Donald Trump ganhando as eleições. Mostram que o Trump aumenta cada vez mais a vantagem sobre o Biden. O presidente Donald Trump, depois da perseguição, depois do pedido de prisão e tirados do ballot, ele já até ganhou nas primárias. As primárias são piadas. Ele conseguiu, a Nikki Haley conseguiu perder sozinha. É tipo assim, é uma corrida de quatro pessoas e você fica em quinto lugar. Esse foi o que aconteceu com a Nikki Haley. Ou seja, o Trump está isolado na frente das primárias, não tem nem competição, é uma brincadeira. E as grandes mídias já mostram que o presidente Donald Trump irá ganhar as eleições em 2024. Então eles não têm nada para fazer. Eles não têm nada para combater. O que a direita americana pode fazer? Dar um tiro no próprio pé. O que a esquerda está preparando essa armadilha é quando o Tucker Carson faça essa entrevista é o sistema dizer que Trump é pró-Putin. Ele vai tentar colocar os dois juntos. Vai tentar dizer que o Tucker é com o Trump. E se o Tucker é com o Trump, o Tucker é com o Putin. E fazem com que isso tudo é uma extrema direita. Essa vai ser a jogada. A grande mídia aqui, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, já estão começando a fazer isso aqui. Olha só como é que eles preparam a armadilha. Olha a preparação de uma armadilha. Pensa comigo isso aqui. Olha só isso aqui. Parlamento Europeu propõe banir Tucker Carson da Europa, da União Europeia, por causa da entrevista com Putin. Ou seja, toda a mídia do mundo já começa a botar uma narrativa. Ou seja, dizendo que o Tucker Carson está criando uma propaganda russa. O Putin vai usar o Tucker Carson para fazer uma propaganda russa. Para enganar o mundo. Para fazer com que o mundo acredite que o Putin é bonzinho. E esse é o perigo total. Claramente que eu, se eu fosse o Tucker Carson, eu iria para a Rússia com um telefone novo, com um computador novo. Porque ele vai entrar na rede social, ele vai entrar na internet russa. Certamente ele terá espiões dentro do seu computador. Tudo vai ser tirado. Ele vai ser hackeado 100%. Tomara que ele não tenha nenhuma informação importante sobre os Estados Unidos. Porque tudo vai ser hackeado. E outra, acredito eu que o Tucker Carson não caia nessa armadilha. Que ele consiga fazer uma entrevista, consiga debater, mas que ele não caia na armadilha em tentar mostrar ao mundo que o Putin é algo que ele não é. Porque é isso que o Putin vai tentar fazer. Você vai tentar colocar o Putin para falar. Todos nós sabemos que o Putin terá uma, entre aspas, chance de falar um monte de mentira. De tentar convencer o mundo de que ele é vítima. É isso que o Putin vai fazer. Mas nós sabemos que ele sempre foi um KGB, ele sempre foi um comunista. E aqui está o perigo. Porque existe uma linha tênua, aonde você tem o Tucker Carson, que ele é contra a guerra. O povo americano, em geral, já está cansado de enviar tanto dinheiro para a Ucrânia, para Israel, para o mundo todo, enquanto sua população está passando fome, está passando necessidades. Então, muitas pessoas nos Estados Unidos, elas chegam à conclusão que falam, peraí, cara, a gente não precisa ficar mandando dinheiro para todos esses países se nós precisamos de dinheiro aqui. Poxa, os Estados Unidos primeiro. Então, já existe essa percepção sendo montada nos Estados Unidos. Só que essa percepção de muitas pessoas não quer dizer que essas pessoas querem apoiar o Putin. Elas simplesmente não querem se envolver nessa guerra. Elas acham que não fazem parte dessa guerra. A gente pode debater esse assunto, se os Estados Unidos deveria ou não ajudar a Ucrânia. Na minha visão, a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia é como se eles estivessem em uma guerra mercenária, onde eles estão numa guerra sem perder soldados, o que é um big plus. Você consegue enfraquecer a Rússia, que é um dos seus maiores inimigos, sem perder nenhum soldado, porque você faz a Ucrânia lutar por você. Mais ou menos isso eu vejo às vezes. Mas muitas pessoas acham que os Estados Unidos deveriam sair, e existe um debate aberto sobre isso. Mas o que não pode acontecer nessa entrevista é a grande mídia americana e europeia conseguir criar a narrativa de que o Tucker Carlson é pró-Putin e que o Trump é pró-Putin. Isso seria a armadilha. E faria com que os republicanos talvez até perdessem essas eleições. Porque a esquerda não tem mais nada. Cara, a esquerda não tem mais nada. Eles não conseguem levantar o Biden. O Biden, essa semana, ele disse que se encontrou com um presidente que está morto há 30 anos. O Biden está nesse nível. O Biden está num nível que ninguém mais quer votar no Biden. Mas se a mídia conseguir colocar a cabeça do povo americano que o Trump é pró-Putin, automaticamente as pessoas não querem o Trump. Por exemplo, nós temos esquerdistas aqui nos Estados Unidos, jornalistas, que entrevistaram, por exemplo, o Fidel Castro quando ele estava vivo. Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, essa jornalista entrevistou o Fidel Castro e não teve problema nenhum. Mas aí que está o ponto. Essa jornalista era comunista. Fidel Castro, comunista. Comunista falando com comunista, um apoiando o outro, não tem problema nenhum. É o que nós esperamos. A diferença é que, por exemplo, se um jornalista comunista, por exemplo, o Bonner, ele fosse entrevistar o Putin, não seria surpresa para ninguém. Um comunistinha falando com um comunistinha, está tudo em família. Porque a esquerda brasileira apoia o Putin. Todos nós sabemos disso. A esquerda brasileira apoia a Hamas. Todos nós sabemos disso. Agora, o problema seria a direita americana ficar na cabeça, colocar na cabeça do povo, criar uma analogia, uma narrativa de que a direita americana apoia o Putin. Aí seria o maior tiro no pé da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque seria algo que a esquerda americana poderia build, porque eles poderiam trabalhar em cima disso. porque, no momento, a esquerda americana não sabe o que faz. Eles tentam prender o Trump, a popularidade dele aumenta. Eles tentam botar inelegível, a popularidade aumenta. Eles tentam atacá-lo, a popularidade aumenta. Eles não sabem o que fazer. Então, agora, eles têm uma chance de fazer algo diferente. Dizer que o presidente Trump é amigo do Putin. E se Trump eleito, ele irá apoiar o Putin a invadir a Ucrânia. Ele não ajudaria a Ucrânia. Ele ajudaria a Rússia. E aí, eles têm aquelas narrativas de que o Putin ajudou o Trump a ganhar as eleições. Tudo mentira. Tudo provado mentira. Provado... Mas o povo não entende essas coisas. A maioria das pessoas não estuda, não pesquisam e ficam dando ouvido a mentiras. Então, essa entrevista, hoje à noite, às 11 horas, será importantíssima, porque ela pode ser um grande tiro no pé. Então, eu vou assistir e depois eu vou transmitir para você. Não sei se nós poderemos transmitir pelo YouTube, porque certamente será censurado. Porque, como eu falei para você, vai ser uma propaganda russa. Uma propaganda russa não pode ser colocada no YouTube em qualquer outro lugar. Como o Takakash pode ser banido da Europa. Ou seja, ele já está sofrendo retaliação só pelo fato dele querer entrevistar o Putin. Então, a narrativa já está sendo criada. Temos que ter muito cuidado com o que ele vai falar. Se você quiser assistir ao vivo, você terá de entrar no X. Porque, na verdade, a gravação não vai ser ao vivo. Ele já foi gravado, mas o Takakash vai colocar como se fosse ao vivo. Mas já está gravado, já teve entrevista, mas ele vai colocar a entrevista na íntegra como uma live. Mas entenda, já está gravado. O Vladimir Putin não faria uma live com o Takakash porque, obviamente, a sua localização poderia se comprometer. Então, já está gravado, mas o Takakash disse que não fará corte. Ele colocará a entrevista na íntegra como se fosse uma live no X. Então, assista no X hoje, às 11 horas da noite. Tá bom? Daqui a pouquinho, às 11 horas, vai começar e vai ser muito interessante, mas muito cuidado. Não se engane, você verá o pai da mentira. É o próprio capeta querendo se passar de anjo nessa entrevista de hoje à noite. Vejo vocês às seis da manhã.